Tchau, tchau Momentos passados, cortares até morrer Para sempre lembrares, gravares Para não esquecer, pois este som é cantar Gravares, tu sabes que não estamos parados Sempre ativos, basta tu veres Medos passados, cortares até morrer Para sempre lembrares, gravares Para não esquecer, este som é cantar Gravares, tu sabes que não estamos parados Sempre ativos, basta tu veres Sempre estamos juntos, nem sempre Somos muitos, somos poucos, mas bons Compomos, pois sem eles ficamos mudos Calados, parados, sem nada para dizer Fazer é a rotina, faça eu o que fizer Lá estamos nós em vários spots Podes fazer a tua noz Ficamos à espera que tu adorres E toca-te acender e girar Para eu poder dar três paves Sem passar a outro Pois aqui ninguém fica sem fumar E descer é pinturas, não é muito mais Que isso são alturas de fumiço Reunião entre amigos Era o convívio, sempre unidos Estamos e ficamos todos fodidos Se és droida, provoca os risos Por isso mantém-te distante Ou então chega aqui e a terra está grande A comédia é bastante, mas queremos sempre mais Achamos graça, há coisas que tradição Paneixer, nós somos assim Se estás mal, muda-te boy Joe, muda-te boy Momentos passados, guardados até morrer Para sempre lembrados Grafados para não esquecer Pois este som é cantado Grafado para tu saberes que não estamos parados Sempre ativos, basta tu o vejas Momentos passados, guardados até morrer Para sempre lembrados Grafados para não esquecer E este som é cantado Grafado para tu saberes que não estamos parados Sempre ativos, basta tu o vejas E são sócios da mesma zona Somos parecidos em todos os pontos Principalmente toda a procura de Kona Sabes quem sou, entrado pela primeira vez Nesta música encontramos apenas três Mas somos muitos lá fora Rima saída na hora O movimento andando por aí És excluído daqui Não tens flow, não tens credenciais People de IDC e bairros sociais Horta nova, encontradas, irmandades reais Não há o K, panascas nem homossexuais Terroristas de forma verbal E é demais para ti não estarmos em marginal Andamos por aí parando em suportes Sentimentos de amizade São eles os mais fortes Gravações segundo esquerdo Eu com a gira e se pavas São primas cenas cultivadas todos os dias São cenas em que a ti são entreditas Vem que no futuro recuo Será apenas as memórias dos tempos De glória sendo sentinelas de ruelas Andando por elas em cenas paralelas Não é só Passares, cortares até morrer Para sempre lembrares, gravares Para não esquecer, pois este som é cantar Grafares, para tu saberes que não estamos parados Em ativos basta tu o veres Medos passares, cortares até morrer Para sempre lembrares, gravares Para não esquecer, este som é cantar Grafares, para tu saberes que não estamos parados Em ativos basta tu o veres Em primeira condição entro com paz e harmonia Depois o que tu sentes à noite é retenção na ação do dia Contigo falo-me os meus meus comunicos por telepatia Arriscamos, não somos medrosos, autários Muito menos, religiosos, bem pequenos Te apoiamos para obter e vier Propos para vocês, segundo esquema, AGR H-N-Tex, de vocês não me esqueço Pois uma noite passada sem vocês é pouco movimento E um grande arrefeço de temperatura Mas todos inteligados, qualquer obstáculo se perfura E um fake pouco dura E descejo, estou preparado para estar o resto do dia a dia Com vocês, a viver o habitual Sempre a curtir, com a cabeça fora do normal A pensar em grandes mentes, passares desortanovo, Segundo esquerdo e zero dual Ouça agora a minha letra, não ficas à minha altura Desculpa-me, é então se deixei um burro, sem aventuras por descobrir Oh, obrigado a todos, mas oh agradeço-me especial a ti agir Yo, yo, os papos no segundo esquerdo Momentos passados, guardados até morrer Para sempre lembrados, gravados para não esquecer Pois este som é cantar, gravado Tu sabes que não estamos parados Em ativos basta, tu o vejas Momentos passados, guardados até morrer Para sempre lembrados, gravados para não esquecer Este som é cantar, gravado Para tu sabes que não estamos parados Em ativos basta, tu o vejas Se não vejo, se não vejo Se não vejo